Tudo bem, gente? Vocês estão prontos? Então bora conhecer o Mercado de Pulgas e aqui o Museu da Imigração Italiana que fica na cidade de Nova Trento. Eu vou na frente. E você, vem comigo? Tudo bom, gente? A gente chegou aqui no Morro da Cruz, na cidade de Nova Trento. E a nossa primeira parada é aqui, no Museu da Imigração Italiana. Logo na chegada tem uma loja, que é o Mercadão de Pulgas. Todos os artigos que a gente vê nessa primeira parte aqui é para venda ou troca. Bora lá conhecer? Bom, aqui é a entrada do Mercado de Pulgas. Você já vê muitos artigos. Por dentro você vai ver mais coisa ainda. Uma loja completa. A gente está aqui com o seu Agostinho, já recebendo a gente aqui na frente, que é o proprietário aqui, o responsável por toda essa loja aqui. Né, seu Agostinho? Isso, pessoal. Eu sou o responsável aqui pela loja e pelo Museu da Cultura Italiana aqui do Nova Trento. Você vem a Nova Trento, que você não se arrepende, vem conhecer o nosso museu. Vale a pena. Legal. Daqui a pouco a gente conversa mais com ele lá embaixo, mostrando o museu. Mas vamos mostrar um pouquinho aqui do Mercado de Pulgas. Olha a quantidade de artigos, de relógio de parede, de... Qual o nome dessas louças antigas aqui, né? Digamos assim. É... Chaveiro. A parte de máquina de escrever aqui, cartão de ponto antigo, os moinhos aqui para moer, pó de café, balança, disco de vinil, panela de ferro. No teto você vê aí uma quantidade grande aí de foice e muita coisa. É uma loja bem completa. Bom, só essa primeira parte aqui, que é o Mercado de Pulgas, já vale muito a visita, né? E aqui o legal é que qualquer item pode ser seu, né? Tanto na compra, quanto na troca. Se você tem algum artigo antigo, que você pode trazer aqui também, que tem negócio. Estou acompanhando aqui do meu amigo, Diego Vargas. Vocês já conhecem de alguns outros vídeos. O Diego vai estar auxiliando também aí a gente, né? Tudo que é histórico, o Diego tem que estar fazendo parte. E claro, aqui como Nova Trento é uma cidade de imigração italiana, tudo remete a isso, né? Não só o lugar, né? Agora a gente em seguida vai mostrar o próprio Museu da Imigração Italiana. E, enfim, itens que dizem respeito à vida deles, há 100, 120, 130 anos. Quando a imigração começou aqui na cidade. Bom, agora sim, na parte já do museu, né? Da imigração italiana, a gente está na primeira parte aqui. O senhor Agostinho vai falar um pouquinho dessa primeira parte pra gente aqui, enquanto a gente mostra imagens. Então, pessoal, aqui é o início do museu. Por que o museu? Porque eu e a minha esposa, nós tínhamos um sonho de montar o museu em Nova Trento. Nós começamos a guardar, quando casamos, as peças lá da casa do pai, do meu nono, do meu avô, do bisavô, que veio da Itália, e da casa do meu sogro. Aqui é a minha família. Hoje eu tenho quatro netos. O filho e a filha estão no hotel, no restaurante nosso. Esse é o nosso brazão, a família Orsi, que é a família Esperancini, do lado de cá. E aqui estão os imigrantes, pessoal, que chegou em Nova Trento em 1975. Ficavam nessas casas aqui, muito trabalho, muita dificuldade, levaram 36 dias no navio. Aqui está o sobrenome de algumas famílias. E aí começou a questão de sobreviver nessas montanhas no meio do mar. Sempre próximo da água, fizeram uma igreja, a cidade começa a partir de uma igreja. E todas as estradas abertas no curso da água. Aqui, o chifre do animal era para botar a pólvora e o chumbo, para carregar as pingardinhas e ficar pau. Está aqui só o demonstrativo. Carregava pelo cano. A pessoa tinha labirintita e não conseguia acertar buraquinho aí. A primeira furadeira, pessoal, é engraçado. Era o trago, está vendo? Isso aqui é a primeira furadeira. Daqui surgiu o saca arolha, para ser arolha era o vinho. Surgiu daqui. Aqui nós temos televisão, tem rádio, ferro de passar roupa. Tudo aqui é muito curioso. Quando você vem aqui, eu explico com mais calma, detalhes, peça por peça. Não tem peça nenhuma no museu que eu não conheço. Eu mostrei a mão e tudo, cataloguei. Está tudo bem arrumado. O nosso museu, você vai ver no decorrer que ele vai mostrando. Cada casa, uma mais bonita que a outra. Não saia daí que você vai gostar. Bom, aqui a gente está entrando agora numa segunda parte. O museu é por etapas, então cada recinto que você entra é uma surpresa. E quando você tiver o acompanhamento do seu agostinho aqui, vai valer muito a pena, porque, como ele disse, ele conhece item por item. Bom, agora a gente está aqui para contar um pouco a história da tafona. tem a cachaça artesanal que é fabricada por vocês mesmo. Aqui dentro, o pessoal tem milho. Milho. Tá? Então, as pedras estão aqui dentro, como era antigamente, só que antigamente elas tocaram numa roda d'água. Mas o importante é a pedra que moe o milho e concentra, pessoal, do milho a vitamina principal, que é o amido do milho. No fubá comprado nos mercados não tem o amido do milho. Eles tiram fora para fazer a maizeira. Aqui, como moe na pedra, tem o amido do milho. Você vem aqui, vai comprar o fubá e vai levar para cá. Vamos ligar. Bom, como está um pouco de barulho aqui, eu vou falar, né? O milho vai caindo aqui. Aqui já cai pronto a farinha, né? E aqui é o... Qual o nome que você já falou? É a quirela, né? Aqui é a quirela, né? Que aí dá para... A sobra. A sobra. Que aí dá para usar para os pintinhos. Então, pessoal, aqui nós vamos falar um pouquinho da cachaça, que é a parte boa. Você sabe que a cachaça é um produto destilado, não fermentado. Da cana de açúcar. Como a grapa é feita da casca da uva. Então, não importa a cor da cana nem da casca da uva. Original, lá do Alambique, ela sai assim, transparente, branquinha. Aí, o que nós fizemos aqui? Nós colocamos ela dentro do tonel de carvalho. Está vendo lá? Eu tenho carvalho, esconsês e americano. Depois de seis meses que ela fica dentro, ela muda de três formas. Ela muda a cor, o sabor e fica com menos álcool. Nós temos essa marca aqui de cachaça italianinha. Vem na Uva Trento, nas melhores lojas, você vai encontrar. A gente está provando agora o vinho de laranja, né? Não é destilado. Ele falou, é fermentado, né? Aprovou, Diego? Ó, excelente. Dá um brinde aí. Dá um brinde no copinho do café. Bom, aqui tem uma uma serra pica-pau. A gente vai descendo, né? E vai vendo alguns maquinários aqui da Casa do Ferreiro e do Carpinteiro, né? Alguns materiais, ferramentas que eram usadas na época, né? O museu é realmente muito rico, né? Não só a parte de tudo que está à venda ali, como essa parte aqui de produtos em exposição, né? Bom, aqui tem o Lago dos Peixes, né? Algumas aves ali do lado de lá. E, deixa eu dar um giro aqui, ó, algumas casas aqui com mais história para a gente conhecer. Bom, aqui mais um pavilhão. Está escrito pavilhão 3 mil peças. É mole ou quer mais? Algumas maquetes de igreja aqui. Essa aqui é uma maquete da Matriz de Nova Trento, né? Exposta aqui no museu também. Ó, para efeito de comparação, né? Essa é a igreja aqui, Matriz de Nova Trento, que você está acompanhando aí nas maquetes. E aqui são as 3 mil peças, né? E olha lá se não tiver mais, hein? Olha só, as geladeiras de época, muitas televisões antiga de tubo, né? Ainda com algumas de madeira, máquina de escrever e muito mais, né? Uma infinidade de coisas. Um museu realmente muito, muito rico. Então, pessoal, nesse espaço aqui são rádios. Rádio Avávola, que se deram na década de 20 até aproximadamente década de 60. E tem alguns aparelhos lá fora ainda que a gente vai mostrar. Mas esse espaço aqui é muito interessante. no nosso complexo no museu tem 500 rádios. Aqui, pessoal, é os primeiros discos possivelmente feitos no mundo, lá na Alemanha e em Berlim. Fizeram o disco, né? Lógico, fizeram a música primeiro, o disco e fizeram o aparelho que se chama Realejo. Sem ajuda do celular, sem ajuda do computador e sem pressa. Aqui é o Realejo, esse aqui é o controle remoto e nós vamos dar início à música. Vamos colocar no lugar certo e aqui é no arroz e no feijão. Pessoal, esse aparelho é disco de metal. Ele tem mais de 100 anos e o aparelho se chama Realejo. Está em pleno estado de funcionamento. Aqui nós vamos falar uma sequência do surgimento da música no disco. Aqui, os furinhos são notas musicais. Na sequência, vamos falar desse outro disco aqui, pessoal. Tem a impressão que é o disco de vinil, mas não é. Esse é o disco feito de cera de carnaúba, se cair no chão ele quebra. Já tem o cantor, não é o Michael Jackson nem o Roberto Carlos, mas é um cantor de mais de 100 anos. Legal, né? Na sequência, pessoal, vamos falar do vinil. Acredito que a maioria conhece o disco de vinil. Esse aqui é um disco da Xuxa. Aqui nós temos uma pequena vitrola da Philips. Já tem mais música de cada lado, mais qualidade de som para ver se monto mais em dois caminhos. Vim pessoalmente a Nova Avento, Santa Catarina ou assista o vídeo do nosso amigo aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. Espero você também em Nova Avento. Um abraço a todos. Bom, aqui é a casa do colono, né? Como... É uma casa simples, né? Que eles moravam, né? Quando os primeiros imigrantes italianos chegaram, eles montaram casas nesse estilo, né? Esse aqui está o retrato bem fiel do que eram as casas, né, Diego? É, e o curioso aqui é que essas casas eram feitas com a canela negra ou canelinha negra que é uma madeira que tinha abundância aqui na região e é uma madeira altamente resistente, não pega cupim. Então, por isso que, por exemplo, essa aqui que está totalmente construída em canela negra, ela dura, assim, por muito, muito tempo. Olha, mais de século. Então, o material que tinha na região, eles aproveitavam e faziam suas casas. Bom, aqui é a parte da sacada das casas, com essa vista aí exuberante da natureza, né? Aqui tem várias palmeiras, igual essa que eu estou mostrando aqui, que é a árvore que dá o palmito, né? E aqui em Santa Catarina tem uma produção em larga escala, né? É a terra do palmito. Cicadaria de 138 degraus, está aí, ó. E aqui é um engenho de farinha e de mandioca, olha só. Olha só. Tá feca aqui. Que da hora. Quando a gente entrou, além de acender as luzes, já começou a funcionar, né? A simulação do engenho aqui como era realmente. Bom, e acabamos de sair do engenho aqui, né? Que é todo o processo aí para a fabricação da farinha de mandioca, né? E é uma das últimas partes do museu. Mas realmente, aqui quando você vier, reserva aí pelo menos uma hora e meia, duas horas. E o museu é muito rico. E o senhor Agostinho, que é o proprietário, né? Se ele acompanhar vocês, com certeza vai ser uma visita muito mais rica. E também você vai reservar um tempo maior, né? Porque ele conhece tudo que está aqui, né? Como ele falou, ele montou aqui peça por peça, catalogada por ele. Esse aqui é o museu, né? Da imigração italiana, junto com o mercado de pulgas, né? Que é a parte da lojinha lá na frente. Que fica no morro, no morro da cruz, aqui em Nova Trento. Tá bom? A gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau, tchau.